Hoje, na CadrisTV, recrie as trollagens da vida real no Minecraft, às 11h10. 7x de construção segura contra o Smurf Cat, às 11h30. Cadris conseguiu corações com poderes customizados, e às 11h50. Duas suas loucas estão competindo por mim, não percam! Daqui 10 segundos já vai começar, recrie as trollagens da vida real no Minecraft. Atrás de mim, tem 8 trollagens diferentes, e hoje eu vou recriar todas elas no Minecraft. Eu vou assustar, explodir bombinhas, e até prender o meu amigo na cadeia! Começando pela trollagem do Nathan por aí. Ele colocou bombinhas no carro do amigo dele, e eu vou fazer isso com Atos. Mas ele saiu pra comer e só vai voltar depois do almoço. Então, enquanto ele não volta, eu vou trollar outras pessoas. Começando pela trollagem do Spider Slack. Ele tá pegando uma televisão na lixeira. Peraí, ele vai trocar pela televisão dele. Ele roubou a muleta da avó dele. Nossa, a mãe dele ficou muito brava. Ele enganou ela. Tá, então vamos lá, eu já troquei a minha televisão. E agora eu preciso ir pegar a muleta da minha avó. Oi, meu benzinho, tudo bem? Oi, vó, eu preciso da sua muleta. Minha muleta? Pra quê? É muito importante. Tá bom, toma, meu filho. Agora eu só preciso chamar a minha mãe. Mãe, você pode segurar a câmera pro meu vídeo? Claro, filho. Me dá aqui. Tá gravando? Tô. Olha, cuidado com a televisão, hein? Calma, mãe. Espera eu terminar o vídeo. Cadres, a minha televisão! Calma, mãe, calma. Eu comprei uma televisão nova pra você. Tá naquele baú. Calma. Sério? Não tem nada aqui. Ela caiu direitinho. Ah, Cadres. Ela ficou muito brava. Mas isso não é nada. Porque agora a trollagem que eu quero fazer é a do paizeiro. Nossa, será que essa pimenta é muito ardida? E olha, o amigo dele tá dormindo. Ah, não. Ele vai jogar pimenta na boca do amigo dele. Olha a cara dele. E essa trollagem eu vou fazer com o Naru. Eu já tô aqui na casa do Naru e eu acho que ele tá dormindo. Eu tô até ouvindo os roncos dele. Mas então eu vou entrar na casa dele. Bem devagar, pra não fazer barulho. Tá, aquela ali é a porta do quarto dele. Eu preciso chegar lá sem acordar ele. Aí, consegui. E olha, ele tá até babando e de boca aberta. Nossa, isso vai ser perfeito pra eu jogar pimenta. Ah, cadê a água? Nossa, ele ficou todo vermelho. Meu Deus, Naru. O que que tá acontecendo? De onde veio esse fogo? Ah, pimenta, água, leite. Nossa, a pimenta foi tão forte que fez o Naru cuspir fogo. Essa trollagem foi muito boa. Mas isso não chega nem perto do que eu vou fazer com o Atos. Será que ele vai se assustar com os estalinhos no carro dele? Mas ainda falta 30 minutos pra ele voltar pro jogo. Enquanto isso, eu vou recriar outra trollagem. Que a próxima trollagem é do canal da Rafa e do Luiz. Vou ligar pra duas pessoas ao mesmo tempo. Essa ideia de trollagem é muito boa. As pessoas tão conversando sem entender nada. Nossa, essa trollagem é muito engraçada. Eu já sei com quem fazer essa. Eu já liguei aqui pro Bento e pro Utsu. E eu só preciso esperar eles atenderem. Alô? Oi, alô. Pode falar. Opa, eu tô falando. Tô te ouvindo, pode falar. Eu não tô entendendo nada. Eu tô falando já. Tá, eu tô ouvindo, mas você me ligou pra quê? Ué, eu te liguei? É, ué. Tu tá doido, ué? Quem me ligou foi você. Eu não, eu tava quieto aqui no meu canto. Aham, sei. Isso só pode ser um trote. Que trote o quê? Você acha que eu faço esse tipo de coisa? Sei não, eu, hein. Com essa voz de besta aí que tu tem, eu não duvido nada. Besta? Besta é você, seu... 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 Careca. O quê? Como você sabe que eu sou careca? Eles tão brigando sem nem saber o que tá acontecendo. Caramba, ele era careca mesmo. Ai, você tocou num ponto muito sensível. Quer saber? Eu vou aí estourar tua casa. Pode vir, então. Então tá bom. Me espera aí. Nossa, o Bento ficou muito bravo. Por que o Utsu disse da careca dele? O Bento tá ligando de novo? Ô, bestão. Onde é que você mora, hein? Não tem como estourar sua casa sem saber onde você mora. Ah, é verdade. Eu moro aqui na esquina. Tá bom, então. Já, já eu tô aí na tua casa e vou explodir ela todinha. Tá bom. Traz seu gadinho. Tá. Tchau. Ué, eu não entendi. Foi nada. Isso foi uma briga ou não? Ops. Eu acho que eu fiz o Bento explodir a casa do Utsu. E antes da gente ir pra próxima trollagem, coloca aí nos comentários qual tá sendo a sua trollagem favorita. Mas agora, vamos pra próxima, que é a trollagem do Enaldinho. Um macarrão? Não dá pra trollar alguém com macarrão. Ele vai trollar a namorada dele. Eu já sei. Ele vai morder o macarrão pra fingir que quebrou o pescoço dele. É, pode virar. Nossa, ela tomou um susto. Tá, mas agora é a minha vez. E como o Enaldinho trollar a namorada dele, eu vou trollar a minha namorada. Como não tem macarrão no Minecraft, eu baixei um mod que adiciona macarrão. Que eu já vou até colocar ele na boca, porque a Cadras tá me esperando pra assistir um filme. Oi, Cadres. Já chegou? Já sim, mas nossa, ai, eu tô com tanta dor no pescoço. Dor no pescoço? O que aconteceu? Eu não sei, eu só sei que tá doendo muito. Será que eu posso ajudar? Você pode mexer um pouquinho nele pra ver se para de doer? Tá bom, eu vou virar bem devagar. E você fala se doer, tá bom? É, agora, galera, eu vou morder o macarrão. Ai, meu Deus, desculpa. Pra ela cair mais ainda, eu vou até mandar uma mensagem no chat. Ai, não, olha o que apareceu no chat. Ai, foi sem querer. O que eu faço agora? É trollagem. Ai, que susto. Você caiu que nem um patinho. Então, seu pescoço não tá doendo? Não, né? Nem quebrou? Claro que não. Ai, então agora eu vou te quebrar inteiro. Ai, é melhor eu ir pra próxima trollagem. Eu já apanhei duas vezes fazendo essas trollagens. Então, se você tá gostando desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal pra eu fazer mais. E agora, a próxima trollagem que eu vou recriar é a do Lucan Pevidor. Nossa, que slime gosmenta. Por favor, te mostrar um negócio aqui em cima. Ele vai jogar isso no amigo dele. Nossa, ele ficou todo sujo. Dessa vez, eu vou trollar o Utsu. E eu já baixei um mod que deixa o slime do Minecraft muito gosmento. E olha, ele tá aqui nesse balde. Agora eu preciso me esconder e esperar o Utsu sair de casa. Falta só um pouquinho pra dar o horário do Utsu sair pra ir pra aula. Nossa, como o dia tá lindo. Por que eu não pensei em sair pra fora antes? Ele já saiu. É a minha chance. Hã? Que isso? Haha, ele ficou todo sujo. Hã? Cadres? Ah, por que você fez isso? Eu tinha acabado de sair do banho. Calma, Utsu. Foi só uma trollagem. Só uma trollagem? Agora eu vou ter que tomar banho de novo. Você sabe que eu não gosto de tomar banho. Eu ainda não tô satisfeito. Então, eu vou trollar o Utsu de novo mais tarde. Só que agora, a próxima trollagem é a do Thiago Reis. E ele vai trollar o Renato Garcia. Nossa, essa fantasia de It é a coisa mais assustadora que tem. Até eu tô com medo. Olha, ele colocou os balões do It e o Renato não vai entender nada. Aí ele tá saindo. Nossa, olha o susto que ele levou. E essa trollagem eu vou fazer com o Naru, porque ele morre de medo de palhaço. E eu já coloquei a minha skin de palhaço. Agora é só preciso ficar observando pela janela, até o Naru sair do quarto. Nossa, ai que vontade de ir no banheiro. Ai, ele foi pro banheiro. E agora que eu já tô aqui dentro, eu vou deixar tudo muito escuro. E colocar alguns balões. Pronto, eu já coloquei os balões. E quando o Naru sair do banheiro, ele não vai entender nada. Ah, que isso? Um balão? Acho que alguma criança deixou ele escapar e veio parar aqui dentro. Nossa, essa casa tá escura, hein? Que? Outro balão? Eu não tô entendendo mais nada. Eu vou voltar pro meu quarto. Ah, um palhaço! Volta aqui, Naru, eu vou te pegar. Nem pensar, eu não gosto de palhaço. Você não vai conseguir escapar. Pera, eu não sei se fosse. Cadres? Cadres? Que Cadres? Quem é Cadres? Ah, Cadres de novo você com essas trollagens. Eu não sei do que você tá falando, Naru, eu vou embora. Ah, mas não vai, não. Volta aqui. Vamos pra próxima trollagem. Nesse vídeo, eu já recriei muitas trollagens. Mas nenhuma delas se compara com as que eu vou fazer com Atos. Que só falta cinco minutos pra ele entrar no jogo. Então ainda dá tempo de fazer mais uma trollagem. E nesse vídeo, o Arhack vai trollar o Mr. Beast. Nossa, o policial tá revistando o Mr. Beast. Eu nunca achei que eu ia ver isso. Ele conseguiu levar o Mr. Beast pra prisão. E eu já tô até aqui perto da casa do Utsu. Porque dessa vez eu vou trollar ele. Eu já conversei com a polícia e paguei pra ela me ajudar nessa trollagem. Agora eu só preciso esperar ele sair de casa pra eu mandar um sinal pra polícia. Olha, eu já tô escutando o barulho. Eu acho que ele tá saindo. Nossa, aquela meleca foi difícil de tirar. Agora sim eu tô limpinho. Ele saiu. Eu vou dar um sinal pra polícia aqui no chat. Pronto, agora eu só preciso ficar no espectador olhando ele. Tomara que o Cadres não esteja aqui pra pegar mais uma pegadinha comigo. Acho que tá limpo. Agora sim eu posso ir pra minha aula de ciências. Ai, ele já tá indo. Já já a polícia vai chegar até ele. E aí, garoto? Tá indo onde? Eu tô indo pra minha aula de ciências. Eu tô atrasado. Pode ir parando aí. Hã? Por quê? Eu não fiz nada de errado. Pensa que pode enganar a gente? Nós já recebemos muitas denúncias sobre você. Ué? Mas eu não faço nada de errado. Sou tão bom. Você não vai nos enganar, garotinho. Vamos. Você vai pra cadeia. Cadeia? Mas o que eu fiz? Eu não tô acreditando. Ele caiu direitinho. Mas então não acabou. O Hudson ainda vai ser preso dentro da cadeia. Vai, deixa eu sair. Eu vou perder minha aula. De jeito nenhum. Mas eu já tô aqui o dia todo. Eu não posso nem pedir um advogado. Eu vou pensar no seu caso. Mas falando em advogado, tem alguém que quer falar com você no telefone. Ô, oi? Oi, Hudson. Eu fiquei sabendo que você foi preso. É, eu fui sim. Nossa, você foi preso porque usou criativo? Ah, Cadre, não tem graça. Você vai me ajudar ou não? Ah, depende. Ah, depende do quê? Eu só vou te ajudar a sair daí se você fizer alguma coisa. Coisa? Que coisa? Pode começar a dançar. Tá, tá. Eu danço. Olha pra câmera. Câmera? Que câmera? Ô, Hudson, você foi trollado. Ah, de novo. Cadres, eu te pego. Me ajuda a sair daqui. Eu até te salvaria, Hudson. Mas o Atos acabou de entrar no mundo. É hora de eu fazer a última trollagem. Me tira daqui. O Atos acabou de entrar no mundo. Então, eu já vou mostrar pra vocês a trollagem que eu vou fazer com ele. E a trollagem vai ser a do Nathan por aí. Nossa, olha o susto que a mãe dele tomou. Essa trollagem vai ser muito engraçada. Se esconde atrás, se esconde atrás. Eu já tô, eu já tô do lado. O motorista se assustou. É agora a hora de recriar essa trollagem. Eu já baixei um mod que adiciona os estalinhos do Minecraft. E eles já estão aqui no meu inventário. E olha, o carro dele tá bem ali na frente. Eu só preciso ver se não tem ninguém aqui. Aí, não tem ninguém. É a hora perfeita pra fazer essa trollagem. Eu só preciso colocar esses estalinhos aqui na roda. Pronto. Agora, quando o Atos sair de casa, ele vai tomar o maior susto. Aí, ele tá saindo. Eu preciso me esconder. Nossa, que dia perfeito. Tá tudo dando certo pra querer passeio com a Atos lá no parque. Olha, ele já entrou no carro. Nada pode dar errado hoje. Nossa, eu não sabia que ia ser uma explosão tão forte. Ah, então foi você. Cadres, você destruiu o meu carro. Eu vou te pegar, Cadres. Ah, é melhor eu correr. Hoje eu vou fazer 7x contra o Smurfy Cat. Tudo isso porque ele quer destruir minha casa com o meu lobinho dentro. O problema é que ele chega daqui 20 minutos. Então, eu tenho pouco tempo. E pra começar o primeiro hack, eu já vou quebrar aqui em volta da minha casa. E vou tá colocando esses Command Blocks aqui. Só que esse Command Block é o laranja e eu quero o roxo. Então, eu vou deixar eles em repetição. Desse jeito assim. Agora, dentro do Command Block, eu vou colocar o Barra Summon Light Bolt. E termino de colocar o comando. E agora, é só eu clicar em Concluído. Agora, eu só preciso tá terminando de colocar esses Command Blocks em volta da minha casa inteira. E agora que eu coloquei em volta de tudo, eu preciso vir aqui e colocar essa placa de pressão em cima. Desse jeito, quando o Smurfy Cat pisar aqui, olha só o que que vai acontecer. Ele vai ficar todo eletrocutado. O próximo hack que eu vou fazer vai ser colocar essas fogueiras aqui em volta de toda a minha casa. Que também vai dar muito dano no Smurfy Cat. Mas vocês não vão acreditar. Essa ainda é a armadilha mais fraca. E não vai parar o Smurfy Cat. Eu preciso fazer as armadilhas de nível 1000 e nível 1 milhão pra conseguir parar ele. Mas a próxima é a nível 10. E pra eu fazer ela, eu preciso cavar um buracão no chão. E pra isso, eu vou explodir essas TNTs aqui. Aê, coloquei aqui bastante TNT já em volta de tudo. E agora, é só eu vir aqui e tá ativando uma delas. E todas as outras vão se explodir e vão abrir um mega buraco. Vai lá, explode. Ué, as outras não foram. Eu vou ter que ativar essa outra. Agora sim. Explode tudo. Pô, a galera tá funcionando. Olha só, tá explodindo dos dois lados. E depois de muita explosão, olha só como ficou esse buraco. Só que o problema é que ali embaixo tem árvore. Então, se o Smurfy Cat cair ali, ele não vai tomar quase dano. Por isso que essa floresta aqui vai ser transformada completamente em fogo. Olha só, galera. Agora sim, agora sim. Ele vai tomar muito dano quando cair aqui. Mas agora, eu vou fazer o próximo hack. Que isso? Cadris. Que isso? Quem tá falando isso? Cadris. Que isso? Naru? O que que aconteceu com você, Naru? Você tá sangrando. Eu fui atacado, Cadris. Mas por quem? O que que aconteceu? Pera aí, eu vou te ajudar. Um tal de Smurfy Cat, me ajuda. Você viu ele? Mas calma, Naru, calma. Eu vou te ajudar. Eu preciso aqui de poção de cura. Poção de cura. Essa. Toma, Naru. Isso vai te ajudar. Nossa, Cadris. Valeu, tá ajudando, tá ajudando. Aí, boa. Boa, tudo certo. Nossa, obrigado, Cadris. Mas pera, você falou que viu o Smurfy Cat? Eu vi, Cadris. Eu vi. Ele é assustador. Ele quase que me mata inteiro. Ai, verdade, Naru. Eu preciso proteger mais a minha casa. Tá fazendo proteção. Cadris, eu te ajudo, Cadris. Se você me deixar ficar aí dentro com você, eu te ajudo a proteger a casa. Você me ajuda? Tá bom, tá bom. Você pode ficar ali. Só que, ó. Enquanto eu tô fazendo aqui, então, essas grades aqui, que são, na verdade, umas prisões. Vai deixando a minha casa segura ali com... Ai. Não vai ativar as armadilhas. É pro Smurfy Cat. Escuta o que eu tô falando, Naru. É, eu só queria ver se funcionava. É claro que funciona. Olha, escuta o que eu tô falando. Melhor aqui a minha casa, porque ela tá com blocos normais. Vai colocando ali bloco reforçado nela pra ele não conseguir quebrar, tá bom? Enquanto isso, eu melhoro aqui fora. Ah, Cadris. Eu esqueci de te falar uma coisa. Que coisa? É que ele tá há 10 minutos daqui. Que? 10? Ele tá muito perto, Naru. Vamos logo, vamos logo. Tá bom, tá bom, tá bom, Cadris. Galera, eu não posso perder tempo. Eu preciso terminar de colocar essas armadilhas aqui. Porque ela ainda é só o nível 50. Ela não é forte o suficiente. Boa, galera. Terminei de colocar aqui tudo em volta. Só que agora eu vou fazer uma armadilha usando o ejetor. Eu preciso colocar esse ejetor aqui no segundo bloco. E agora, dentro dele, eu vou pegar essa bola de fogo e vou encher. Porque olha só o que que acontece se eu pegar uma alavanca e ativar esse ejetor. Não, pera. Eu peguei a maçã de bola de fogo. Eu peguei a maçã. É a bola de fogo mesmo. É essa outra aqui. Agora sim, olha o que que acontece se eu clicar na alavanca. Ela joga uma bola de fogo muito longe e vai acertar o Smurf Cat. Só que só um é muito pouco. Por isso que eu vou vir aqui e vou colocar um monte. Eu vou encher de ejetores aqui. E aí depois eu faço um sistema que vai tá ativando e desativando esse ejetor sozinho. Vai virar tipo um canhão de bola de fogo. Vai ficar disparando toda hora. Olha galera, eu já tô aqui com a ferramenta de deixar os blocos indestrutíveis. Eu já tô começando a transformar a casa do caso em indestrutível. A gente tem que proteger essa casa bem direitinho. Pro Smurf Cat, galera, é ele não chegar aqui, ó. Depois eu tenho até que lembrar de trocar essa porta. Essa porta é muito fraca. Vamos entrar aqui dentro da casa dele e começar a mudar os blocos daqui de dentro também. Tem que mudar tudo. Mas só que galera, desse jeito aqui vai demorar um ano pra eu conseguir terminar. Isso demora muito. E é muito lugar que eu tenho que colocar. Quer saber então? Eu tive outra ideia. Ao invés de eu ter que colocar em volta de tudo, eu vou vir aqui e bater com o meu machado nesse canto. E eu vou fechar uma parede por aqui. Aí ele não vai tá conseguindo entrar por aqui e eu não preciso colocar ejetor. Tá, deixa eu vir aqui então. E a parede que eu vou colocar vai ser de bedrock mesmo. Pra ser muito forte. Tem até duas camadas aqui que eu coloquei. Pra ser impossível mesmo dele quebrar. E aí galera, eu entrei aqui dentro e eu tô vendo o meu lobinho. Eu preciso muito proteger ele, galera. Eu não posso perder esse meu lobo. Ele é meu melhor amigo. E agora galera, que eu coloquei em tudo, eu preciso tá passando aqui redstone por cima. Eu só preciso tirar essa alavanca porque senão ela vai ativar as bolas de fogo e vão gastar todas que eu coloquei no ejetor. E aí quando o Smurf Cat chegar não vai ter mais nada. Boa galera, deixa aí tudo destrutível. Agora é só trocar essa porta. Vou botar aqui galera, essa porta aqui que é com senha. A senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Smurf Cat nunca vai saber. Agora o que eu preciso fazer é puxar essas pedras aqui pra trás e puxar aqui pros cantos também. Eu preciso puxar bastante aqui pro canto e agora tá puxando aqui no ejetor, desse jeito. Com isso daqui que eu tô fazendo eu vou conseguir tá ativando tudo de uma vez só. Eu só preciso tá colocando esses repetidores bem aqui nas pontas. Colocando repetidores também bem aqui e do outro lado também. E no espaço que sobrou eu coloco redstone. Agora bem aqui nessa parte do meio eu puxo mais uns blocos pra cá. Porque eu vou tá colocando o observador aqui ó. Eu preciso colocar um observador virado pra lá e outro observador aqui. Aí eu quebro esse e coloco esse outro. Olha, você tá vendo que ele tá piscando sozinho? Se eu colocasse uma redstone aqui na frente já ia tá funcionando. Só que daí ia funcionar pra sempre. E daí ia gastar toda a bola de fogo igual eu tinha falado. O que que o Maru tá fazendo aqui atrás de mim? O que que você quer, Maru? Para de me atrapalhar. Eu terminei, Carlos. Eu deixei a casa indestrutível. Botei até porta indestrutível. Ah, boa. Então enquanto eu termino aqui de fazer o meu canhão de bola de fogo. Eu quero que você vai fazendo um parkour aqui na frente pra gente conseguir entrar na nossa casa. Só que tem que ser aquele parkour giratório. Senão ele consegue passar também. Mas galera, pra eu fazer esse canhão. Primeiro eu preciso colocar esse pistão aqui atrás. Aí eu puxo mais uns blocos. Agora eu só preciso ativar ele e desativar uma vez. E olha só, já tá funcionando. Só que o que vai acontecer agora quando eu ativar essa alavanca é que ele vai funcionar sem parar. Olha só, eu vou mostrar rapidinho como funciona pra vocês. Se eu ativar, olha o que acontece. Inclusive eu acho que tá até acertando o Naru. Ele tá com raiva, ele tá batendo a mão pra frente. Galera, pra gente fazer aqui esse parkour giratório. A gente ia precisar botar cola aqui e ligar agora esse negócio aqui. Eu clicando nesse botão. Boa, tá funcionando. É assim mesmo que faz. Mas esse daqui, galera, é só o nível 100 ainda. Agora o próximo que a gente vai fazer é o nível 500. E eu vou fazer ele bem dentro da casa. Eu só preciso entrar aqui. Qual que é a senha da porta? Ô, Naru, qual que é a senha da porta? Ai, como você é burro, Cadriz. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Morph Cat nunca vai saber essa senha. Sim, é muito difícil. Eu entrei aqui já. E agora eu vou fazer a armadilha. Ela vai ficar bem aqui na frente da porta. Eu vou cavar um buraco aqui pra baixo. Só que nesse buraco não vai ter lava e nem vai jogar ele lá pra baixo no void nem naquele fogo. Na verdade, o que vai ter aqui vai ser um buraco com espinhos que dá muito dano. Olha só, se eu ficar aqui eu começo a perder muita vida. O Smurf Cat com certeza vai perder vida aqui. Inclusive é tão forte que eu morri. Tá, mas eu vou desligar essa coisa aqui agora. Deixar assim mais ou menos girando aqui. Porque a gente tem que fazer aqui os lugares onde vai ser o próximo parkour. Eu acho que tem como pular em algo desse tamanho aqui, né? Vamos lá. Nossa, tem como pular. Tem como pular, então dá pra gente chegar na nossa casa pulando por aqui. Só que tem um problema. Como o Smurf Cat ele é muito mais forte que um humano normal. E esses espinhos ainda não vão ser tão fortes assim. Provavelmente ele ia conseguir escapar daqui. Por isso que eu vou tá vindo aqui em cima dos espinhos e vou colocar teias. Pra ele ficar preso mesmo. Eu vou até colocar duas camadas de teia. Pra não ter chance nenhuma dele sair. Outra coisa que eu vou colocar aqui dentro de casa é uma armadura pra mim e pro Naru. A minha vai ser essa verde aqui. E a do Naru vai ser essa azul claro. E outra coisa que também vai ter pra gente aqui são itens nesse baú. Tipo o do Naru, ele vai ter essa mega espada. Que tem um poder. Só que o meu vai ser outra coisa. Vai ser uma máscara. Essa máscara aqui é uma máscara do sol. E eu vou ganhar os poderes do próprio sol pra jogar no Smurf Cat. Só que agora galera, eu preciso fazer uma armadilha ainda melhor que aquela. Por isso que eu vou vir aqui, vou tirar esses cactos. E bem em volta do parkour do Naru, eu vou tá colocando esses lasers. E eu vou puxar até aqui bem pro alto. E agora eu vou começar a puxar em volta de toda a casa. Eu não posso deixar nenhum lugar vazio galera. Se eu deixar algum lugar vazio, o Smurf Cat pode passar. E aí já era. E quer saber? Enquanto eu tô colocando, eu tive uma ideia pra deixar esse laser ainda mais forte. Só que eu preciso terminar de fazer ele pra conseguir mostrar pra vocês o que vai deixar isso daqui mil vezes mais forte. Deixa eu colocar aqui bem rápido então. Aí galera, terminei de colocar aqui em volta de tudo. E agora eu vou vir atrás desses lasers e vou colocar um command block. Dentro do command block vai ter um barra kill. Arroba E. Vai ser a entidade mais próxima. Eu só preciso tá colocando ele atrás de todos. E quer saber? Como eu não quero testar isso daqui não, senão eu vou morrer. Eu vou falar pro Naru tá testando isso. Deixa eu só terminar de colocar o command block e aí eu falo pra ele. Ô Naru, eu fiz uma armadilha aqui, só que eu não sei se tá funcionando. Você consegue passar ali perto pra ver? Vem aí ó Cadris, eu tô testando fazer uma coisa aqui. Porque aquele bobão do Smurf Cat, ele vai tentar pular direto aqui. E eu vou botar aqui ó, pra gente pular aqui Cadris. Ah, você fez uma barreira invisível. Nossa, você é um gênio mesmo. Mas você só seria mais gênio se você passasse aqui e testasse a minha armadilha. Pra ver se tá funcionando. Onde é, onde é, onde é? Aí ó, laser. Passa, passa pelo laser. Olha só Cadris, eu vou passar. Ai! Deu certo, deu certo galera. Tá funcionando a armadilha. Ah Cadris, eu não sabia que a armadilha era hit kill. Senão eu nem ia pra esse teste seu. Oi, você é um bobão, Naru. Mas galera, agora eu vou fazer a armadilha de nível mil. Até porque a gente só tem mais dois minutos e o Smurf Cat vai chegar. Cadris, eu terminei aqui o parkour. Então me ajuda, Naru, e tampa essa parte de cima aqui, senão ele entra por cima da nossa base e não adianta nada. Galera, vamos fechar essa parte aqui de cima. Eu vou fechar com camada dupla galera. Camada dupla aqui de, de, de... Ah, não, vou botar camada tripla. De, de bedrock. Boto aqui agora bedrock e olha só. Eu acabei botando a camada quadrupla. Não tem problema. E galera, pra eu fazer a armadilha de nível mil, eu preciso bater com meu machado aqui nesse canto. Agora eu venho do outro lado e bato aqui também. Olha só ali no chat, salvou as coordenadas. Com essas coordenadas aqui, é só eu vir e colocar um comando de bloco enterrado. E agora, colocar esse comando dentro dele e deixar aqui em repetição. Agora, do outro lado, eu coloco outro comando de bloco e eu preciso fazer um circuitinho aqui. O circuitinho que eu vou fazer aqui, precisa estar usando esses repetidores. Agora eu puxo a redstone pra cá, puxo essas outras redstones pra cá também, assim. E eu faço a mesma coisa do outro lado. Só que a diferença vai ser que esse daqui vai ficar na velocidade 4 e esse daqui na velocidade 3. Eu vou até puxar 3 aqui e 4 aqui. Agora, eu venho nesse da direita e ativo ele rapidinho, desse jeito. E olha só, já apareceu lava ali na frente. Só que eu não quero que fique lava pra sempre, porque senão ele pode tentar pular. Por isso que eu vou vir aqui desse outro lado e vou fazer a mesma coisa. Vou ativar rapidinho e desativar. Agora, olha só o jeito que vai ficar. Ele vai ficar transformando em lava e água. Só que o problema é que tá muito rápido isso, eu quero que vire mais lava do que areia. Então, por isso que eu vou tá deixando esse daqui um pouquinho mais devagar. Agora, olha só como vai ficar. Ele vai ficar por muito tempo lava e por pouquíssimo tempo areia, perfeito. Eu só preciso fazer isso nesses outros dois cantos também. Galera, eu agora vou colocar esse ventilador aqui, ó. Esse ventilador aqui, ele funciona assim, ó. Ele vai jogar a galera lá pra longe. Só que aqui ele tá muito devagar, galera. Eu vou aumentar a velocidade dessa coisa. Aí, subi, velocidade máxima. Agora, se eu... Nossa, ele vai me jogar pra muito longe. Aqui, galera, eu tô colocando aqui um monte onde a gente não vai passar. Agora, é só colocar esse ar-condicionado aqui, ventilador, sei lá qual que é o nome disso daqui. Que o Smurf Cat vai ser arremessado pra muito longe. Mas olha só, se eu entrar aqui no retinho, olha pra onde eu sou empurrado. Eu sou empurrado pra muito longe. Eu vou fazer um bunker seguro aqui dentro dessa casa. Pra isso, galera, eu vou fazer um buraco bem aqui, ó. Eu vou pegar esses blocos reforçados de ferro. E vou fazer aqui, ó, um lugar aqui que vai ser tipo um bunker. Boa! Falta aqui em cima também, que aqui em cima não tá seguro. E boa, botei isso aqui e agora quebra aqui. Excelente, galera. Temos aqui essa coisa toda segura. Só essa escadinha aqui que eu vou botar aqui, infelizmente, não é segura. Aí, galera, terminei aqui de fazer todo o circuito. E agora tá funcionando perfeito. Ele tá virando lava e tá sumindo toda hora. Só que agora eu só tenho mais um minuto. Então eu vou fazer a armadilha de nível 1 milhão. E pra fazer essa armadilha, galera, eu preciso usar duas coisas. A primeira coisa é usar sentinelas. Eu vou colocar duas sentinelas aqui no canto. E eu sei que sentinela não é a armadilha nível 1 milhão, né? Mas o jeito que eu vou deixar ela é... O Naru tá vindo aqui me atrapalhar de novo. Galera, eu tô desconfiado do Naru. Ele deve tá envolvido com alguma coisa. Ele sempre fica aqui tentando me atrasar. Mas dessa vez eu não vou ligar pra ele. Eu vou vir aqui e fazer a primeira armadilha que é com a sentinela. Pra fazer ela, eu preciso tá colocando aqui tamanho 10. Que agora eu coloco pra sentinela ficar gigante. Desse jeito. Eu só preciso tá ativando ela aqui também, né? Pra ela ficar mirada pra cima. Sentinela, ativa. Será que agora ela vai ficar? Vamos lá, funciona, funciona. Aí, tá funcionando, galera. Tá funcionando. E olha só, elas tão até tentando acertar o Naru. Só que elas não conseguem porque ele é muito pequeno. Mas o Smurf Cat, elas vão conseguir... Mas eu só tenho 20 segundos. Eu acabei de ver, galera. Eu preciso ser rápido porque é outra parte da armadilha de nível 1 milhão. Eu entrar aqui dentro da nossa casa. E agora, cavar um buraco aqui pra baixo. Eu preciso cavar muito, mas muito pra baixo. O que é isso? Tem até uma armadilha. Eu acho que o Naru fez ela. Mas o importante é que eu não posso perder tempo. Porque eu preciso cavar muito aqui pra baixo. E agora, bem nesse lugar, eu vou tá colocando a melhor TNT de todas. A TNT nuclear. Então, deixa eu colocar ela bem aqui no canto. E agora, eu não posso nem encostar nela. Senão, ela já explode. A única coisa que eu vou tá fazendo aqui é tá colocando uma escada. Pra eu conseguir ativar ela e talvez fugir. Eu não sei se vai dar tempo, né? Mas eu espero que dê. Deixa eu colocar aqui puxando pra cima. Que agora eu consigo tá ativando ela e voltando. Galera, eu tô achando isso aqui muito difícil do Smurf Cat passar. Então, eu vou deixar apenas uma falhazinha aqui. Só pra não ficar também muito difícil. O Cadris nem vai ver que eu tirei aqui um ou dois Comand Blocks, galera. Talvez três. Se eu deixar assim, vai ficar muito mais emocionante. E aí, galera, olha ali na direita. O tempo acabou. E agora eu passei pro Survival e o Smurf Cat tá chegando. Ah não, Naru, eu tô vendo o Smurf Cat. E ele é muito maior do que eu imaginava. Ai, Cadris, eu falei, eu falei. Ele é muito forte. Mas, Naru, eu tenho um plano. Eu vou pegar e vou ativar as bolas de fogo pra acertar ele. Vai funcionar, Naru. Ativei. Nossa, tá atirando, tá atirando nele. Nossa, nossa, Cadris. Eu tô vendo, tem um monte de bola de fogo nele. Acertou uma. Tá acertando, tá acertando, tá acertando, Naru. Nossa, isso daqui é muito forte. Ele não vai conseguir chegar. Ai, mas, Naru, eu acho que não tá fazendo efeito. Ele ainda tá conseguindo passar. Ah não, Naru. Ele é mais forte do que eu imaginava. Cadê você? Por que você não tá aqui pra me ajudar? Ai, ele tá chegando. Deixa eu voltar. Eu tô no bunker. Deixa eu voltar pra dentro da casa. Que bunker, o quê? Você tinha que me ajudar aqui. Mas, eu tô no bunker. Eu tô seguro. Eu tô com medo, Cadris. Galera, eu vou ter que usar o meu poder aqui nele. Deixa eu pegar até a minha armadura pra me proteger. Aí, pronto, pronto. Peguei, galera. Agora, eu vou pegar e vou vestir essa máscara. E eu vou usar o meu poder no Smurf Cat. Eu só preciso sair ali fora rápido. O Naru nem devia ter colocado essa porta com senha. Ela é horrível. Mas, não importa, porque agora eu vou usar o meu poder. Toma, Smurf Cat, toma. Cadê ele? Pra onde que ele foi? Ai, galera, será que ele morreu? Cadê ele? Ah não, ele tá ali embaixo. Não, ele tá conseguindo subir. Poder de novo. Toma, poder. Isso daqui não tá sendo suficiente. Ele tá conseguindo chegar. Ele vai acabar com o meu lobinho desse jeito. Eu não posso deixar, galera. Eu não posso. Tomara que pra esse raio aqui ele morra. Tomara. Ué, onde que ele tá? Será que o raio matou ele? Pera, ele caiu. Ele caiu. Ele tava em cima da casa, galera. Olha. E olha agora. O raio tá acertando ele. Tomara que ele morra. Não, não, não. Ele tá conseguindo entrar. Por que que tinha uma falha ali na parede? Ai, galera, agora desse jeito o meu lobo vai morrer. Eu preciso salvar ele. Naru, cadê você? Me ajuda. Entra no bunker, Cadiz. Entra no bunker. Não, Naru. Eu não sei onde é esse bunker. Eu tenho que salvar o meu lobinho, Naru. Eu vou vir aqui e vou ativar essa TNT. Ativei. Nossa, até travou tudo. Que TNT é essa? Eu não tô vendo. Travou tudo, Naru. Travou tudo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu só espero que eu e o meu lobo sobreviva. Nossa, funcionou. Funcionou. Eu tô vivo, Naru e o meu lobo. Cadê meu lobo? O meu lobinho. Ele tá aqui. Ele acabou de cair, Naru. Mas será que o Smurf Cat também morreu? Não. Ele tá aqui, Naru. Ele tá aqui, ele tá do lado do meu lobo. Ai, eu vou matar ele na espadada mesmo. Pega ele, Cadiz. Toma. Naru, cadê você? Você podia me ajudar. Ai. Pera, eu matei o Smurf Cat e eu vi o Naru e apareceu no chat. Cadiz matou o Naru, mas eu matei o Smurf Cat. Ah, não. O Smurf Cat apareceu de novo, Naru. Eu não sei o que tá acontecendo. Então, Cadiz. Ah, não. Eu vou ter que matar ele mais uma vez. O que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Pera. O Smurf Cat virou o Naru. O quê? Então, Cadiz. Eu era o Smurf Cat o tempo todo, Cadiz. Então, era você que queria pegar meu lobo? Vem aqui, Cadiz. Eu vou pegar você e esse seu lobo feio. Ah, mas não vai mesmo. Toma. Ai. Pô, galera. Consegui derrotar o Smurf Cat. E salvei o meu lobo. Nesse vídeo, a gente vai ter corações customizados. Mas eu começo sem nenhum coração. E pra conseguir ele, eu preciso cumprir desafios. E o primeiro desafio é... Craftite o coração de terra. Nossa, que poder será que ele vai dar? Deve ser um poder muito legal. Deve ser mesmo. Então, vamos tentar craftar ele. A gente precisa só de terra. Quantas terras tu precisa? A gente precisa só de cinco. E eu já consegui aqui. Agora, é só a gente vir aqui na Crafting Table e tá colocando a terra nesse formato. E olha só, o coração apareceu ali. Eu vou pegar ele pra mim. Ai, olha, Atos. Eu tô com o coração aqui na mão. Agora eu vou pegar e ativar ele. Mas, ué. Não aconteceu nada, Atos. Nossa. Nossa, tá virando tudo terra. Olha seu pé. Embaixo de mim. Eu transformo tudo em terra. Que legal. Fica longe da minha casa. Eu volto aqui, Cadris. Tá bom, tá bom. Não vou chegar lá perto, não. Coisa horrorosa. Que poder horroroso. A gente precisa melhorar isso. Pra gente melhorar, Atos, a gente precisa do coração de Villager. Mas que coração feio. Mas vamos ver o poder que ele vai dar. Eu vou ativar ele aqui. E pra gente conseguir ele, a gente precisa tirar o nariz do Villager. Como é que a gente vai tirar o nariz do Villager? Com uma tesoura. Usa uma tesoura, Cadris. Vamos cortar o nariz dele. Pô, vamos arrancar fora. A gente só precisa estar encontrando uma... Ah, eu tô começando a ficar com raiva desse bloco de terra aqui embaixo de mim. Passa longe da minha casa. Passa longe da minha casa, senão eu vou arrancar o seu nariz. Tá bom, tá bom. Eu não vou passar nem perto. Eu gosto do meu narizinho. Apesar que eu nem tenho. Ah, mas olha, Atos, aqui na frente já tem uma vila. Vamos chegar ali pra tá conseguindo tirar o nariz do Villager. Ele tá ganhando o coração. Eu acho que ele vai ficar muito feio quando a gente fizer isso. Mas vamos lá, Atos. Deixa que eu vou tirar o nariz dele. Eu quero esse nariz pra mim. Eu vou vir bem aqui na reta do nariz e agora vou tá clicando. Aí, funcionou, Atos. Eu cortei. Funcionou. O nariz dele caiu aqui. Ah, eu vou pegar. Eu vou pegar ele pra mim. Será que eu consigo tá vestindo o nariz dele? Meu Deus, olha o jeito que eu fiquei, Atos. Nossa, você tá horrível. Você tá horroroso, Cadris. Pera aí, Cadris. Eu cortei o nariz desse villager que tá aqui atrás de mim. E eu vou usar esse nariz também. Olha como é que eu tô. Você é muito feio. Você tá mais seio do que antes e olha que é difícil. Seio você, você já nasceu assim feio. Mas, Atos, você percebeu que a gente ainda não ganhou o coração? É que pra ganhar o coração a gente precisa comer esse nariz. Que nojo, que nojo. O nome é bom. Mas nem deve dar pra comer esse nariz aqui. Que isso? Eu comi. Claro que dá, claro que dá. Ai, eu ganhei o coração, Atos. Mas, Atos, a gente não ganhou. Pô, Deus do céu. Pera, que isso? Que isso? A gente virou villager. Eu virei um villager. Mas eu não queria ser villager, Atos. Eu não queria ser villager. Não era tão bonito. Você queria trocar. Eu tenho um pedaço de trigo aqui. Vamos trocar. Não, não quero trigo. É por duas esmeraldas. Não, eu quero esmeraldas. Para com isso. A gente tá ficando maluco, Atos. Galera, eu saí de perto do Atos porque eu já tava ficando louco. Mas deixa eu ver aqui qual que é o próximo desafio pra eu conseguir agora. O coração de Creeper. Para eu conseguir ele, eu preciso... Exploda a casa do seu amigo. Cadres, eu tô chegando. Antes de você fazer o desafio do coração, eu quero ver... O que que é? Ai, galera, o Atos tá vindo. Ele não pode saber que o desafio é esse, senão ele vai explodir minha casa e ele não vai deixar eu explodir a dele. Deixa eu trocar essa placa aqui e eu vou colocar outro desafio pra enganar ele. Eu vou colocar isso daqui, ó. Dê 10 diamantes pro Cadres. Pronto. Coração de Creeper. Você viu o desafio aqui pra conseguir? Dê 10 diamantes pro Cadres. Você tem que conseguir 10 diamantes. Não tem nem Esmeralda. Esmeralda? É diamante? Vai lá, Mineral. Vai lá, hein? Você tem que jogar pra mim. Nossa, nossa, que desafio. Por que que não era 10 diamantes pro Atos? Galera, deu certo, deu certo. Ele acreditou. Agora é só eu explodir a casa dele que eu consigo ganhar aquele coração. Eu vou vir aqui em volta de tudo e vou estar colocando um monte de TNT pra não sobrar nada da casa do Atos. Ah, que raiva. Por que que eu desafio dar diamantes pro Cadres? Olha aqui, eu vou pegar mais uns. E esse aqui já é o último diamante. Tinha só levar agora lá pro Cadres. E aí eu vou virar um Creeper. E galera, enchi de TNT na casa do Atos. Cadres, vem cá. Vem cá, Cadres. Eu te trouxe os 10 diamantes. Pega eles, pega eles. Vai. Ele pegou. Ué, mas peraí. Por que que o coração não veio pra cá? Galera, ele me julgou os 10 diamantes mesmo. Cadres, eu vou estar vindo aqui e ativando. E ativando. Explode. Não, não, não. Minha casa, minha casa. Isso é tudo. Não, tem muito trabalho pra construir essa casa. Você tá destruindo toda ela. Explodi. E olha ali embaixo, eu ganhei o coração de Creeper. Mas Cadres, o desafio não era dar 10 diamantes pra você? Claro que não. Era explodir a casa do seu amigo. Ah, então eu vou explodir a sua casa também. Você não vai nada, sabe por quê? Porque agora eu ganhei os poderes do coração do Creeper. E agora você vai tomar. Ah, ele me explodiu. Cadres me explodiu. Mas agora, o próximo coração que eu vou conseguir é esse daqui de ametista. E pra eu conseguir ele, eu preciso fazer uma casa de ametista. Mas eu não tenho ametista. Eu preciso minerar. Ah, mas eu vou trapacear. Eu não vou deixar o Cadres conseguir esse coração de jeito nenhum. Eu já tô com as minhas teias na mão e eu vou prender ele. Oi, Atos. Eu tô indo lá pra conseguir o meu coração. Fica aí, seu bobão. Você nem leu ainda qual que é o desafio. Ah, eu já sei qual é o desafio. O desafio é te deixar preso. Te deixar preso. Para, para. Para com isso. É isso que eu vou fazer. Agora, Cadres. Eu é que vou lá conseguir ametista. E eu vou conseguir esse coração antes de você. Ai, que raiva. Ele me prendeu aqui. E desse jeito eu fico muito lento. Vou demorar muito pra sair dessas teias. Eu vou descer nessa caverna porque eu sei que é aqui que pega ametista. Na hora que eu tinha descido pra pegar diamante, eu tinha visto aqui dentro. Ai, que demora, que demora, que demora. Vai logo. Cheguei, cheguei, achei. Cadres, Cadres. Eu já achei ametista. Eu escapei daqui. Preciso chegar lá rápido, rápido. Eu vou pegar todas elas. Eu vou fazer minha caça, Cadres. Tem muitas aqui. Ele não pode pegar todas. Eu tenho que fazer minha casa também. Galera, eu entrei aqui na caverna e ouvi o nick do Atos pra cá. Deve ser aqui que tem ametista. É aqui mesmo, o geodo. Pronto, só volta esse. Peguei, peguei, peguei. Você pegou todos. Não sobrou nenhum. Ah, vem aqui, vem aqui. Toda ametista minha, você não vai me matar. Você não vai me matar. Vou te bater, eu vou te... Vai, vai, vai. Para com isso. Para com isso. Você não me pega. Ai, galera, ele tá fugindo. Ele vai conseguir esse coração e eu não vou. Consegui, consegui fugir do Cadres. Agora eu só vou fazer a casa rápido. Uma casinha de ametista. Cadres, você não fugiu de mim, coisa nenhuma. Eu tô chegando. Eu vou roubar essa casa aí pra mim. Já era, Cadres, já era. Minha casa já tá pronta. Minha casa já tá pronta. Ainda não, falta o telhado. Rápido, rápido. Só o telhado, só o telhado. E pronto, eu vou ganhar. Ué, por que eu não tô ganhando? Eu acho que falta a porta. Falta a porta, Cadres, eu só coloco a porta. Ah, é, consegui o coração de ametista. Não, o que tá acontecendo comigo? O que você tá tomando dano? O poder da ametista é ruim. Cadres, pega. Pega todo esse ametista pra você. Não quero esse coração aí, não. Eu vou ir lá pegar o próximo. O próximo deve dar um poder bom. E o próximo coração é o de diamante. E pra eu conseguir ele, eu preciso derrotar o Wither de diamante. Mas que o Wither de diamante? Cadres, Cadres. O Wither. Sai, sai com ele perto de mim. Meu Deus do céu, um Wither de diamante. Eu preciso derrotar ele pra conseguir o coração. Tem aqui o Wither, eu vou te dar soco. Eu vou cortar o nariz dele, eu vou cortar o nariz dele. Toma soco, toma soco. Ai, eu acho que soco não vai adiantar. Eu preciso fazer uma espada. Galera, eu peguei e fiz uma crafting table aqui. E agora eu vou tá usando os diamantes que o Atos me deu naquela hora. Pra eu tá fazendo uma espada. E eu também vou tá fazendo um peitoral aqui pra eu ficar protegido. Nossa, o Cadres já fez um peitoral. Eu preciso fazer meu arco, eu já tô com os itens aqui. Se eu colocar a bancada de trabalho. Ai, o Wither tá me atacando, o Wither tá me atacando rápido. Faz o arco, faz o arco. Boa, boa. Agora, cadê ele? Cadê ele? Onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Aqui em cima. Toma, toma, Wither. Nossa, agora eu consigo acertar ele. Ah, Wither, vem aqui, eu vou acabar com você. Vai, Cadres, vamos derrotar esse Wither. Só que eu vou ser o que vai matar ele, porque eu vou ganhar o coração. Eu que vou derrotar ele, eu vou pegar aquela estrela. E aí, quem pegar aquela estrela vai conseguir ganhar o coração. Olha, ele tá com metade da vida. Eu vou derrotar ele, eu vou conseguir. Essa estrela dele vai ser minha. Toma, Wither, eu vou te derrotar. Ele tá com muita pouca vida. Só mais uma, só mais uma. Aí, derrotei. Eu consegui o coração de diamante. E agora eu vou usar o poder dele pra ver o que eu ganho. Pera aí, eu ganhei mais itens de diamantes. Eu ganho até esse diamante aqui. É uma mina de diamante, galera. Isso daqui explode. Ah, não, Cadres, você conseguiu diamante. Eu tô sem nada, os diamantes que eu te odeio pra você. Eu te ajudo, Atos. Você tá vendo esse diamante aqui na minha mão? Chega aqui. Me dá ele. Eu vou te dar ele, porque eu sou muito legal. Pega aí pra você. Eu vou ficar um pouquinho longe. Nossa, obrigado, Cadres. Por que você não me deu já em diamante? Ai, você me explodiu, Cadres. Olha isso. E ainda pegou o coração que eu queria pegar. E agora eu vou pegar o próximo. Eu já tô indo ali pra ver qual que é o próximo desafio. Galera, eu também tô curioso pra saber que poder vai dar esse coração aqui do Enderman. Mas antes, eu preciso conseguir o coração de obsidian. E pra conseguir ele, eu preciso... Quem fizer o castelo mais seguro ganha o coração. Castelo seguro? Eu vou fazer o castelo mais seguro que o seu. E vou invadir o seu ainda, de tão inseguro que ele vai ser. Ah, é? Eu que vou invadir o seu. Você vai ver só. Eu vou conseguir itens muito fortes. E esse coração vai ser meu. Ele deve dar um poder muito legal. O primeiro bloco que eu vou pegar pra fazer o meu castelo vai ser obsidian. Deixa eu quebrar aqui um monte então, porque o meu castelo vai ser impenetrável. Eu não tenho itens pra fazer meu castelo, então eu vou pegar essa pedra daqui onde explodiu antes. E aí eu vou fazer um castelo de pedra. Galera, eu peguei um monte de obsidian e eu vou estar aproveitando e pegando essas lavas aqui também pra levar pro meu castelo e fazer uma armadilha. Como eu não tenho nada, a armadilha ao redor da minha casa vai ser uma cerca mesmo. Eu vou fazer uma cerca que aí não vai ter como passar. Galera, eu vou começar a fazer o meu castelo bem aqui. Eu vou fazer ele muito alto pra não ter como o Atos tentar entrar por cima. Aí, já fiz aqui uma parte da parede. Só que eu vou fazer ela com dois blocos pra não ter chance nem do Atos quebrar isso daqui. Eu não tenho tanta pedra assim, então eu vou fazer um castelo menorzinho. Ele não precisa ser tão grande, senão eu vou ter que ficar horas minerando. Pronto, fiz o meu castelo. Essas são as torres dele. E agora eu vou colocar umas cerquinhas em volta. Só pra ninguém conseguir entrar. Fiz aqui a parede do castelo e agora eu vou estar colocando as lavas em volta. Pra ele ficar muito mais seguro. Coloquei bastante lava aqui já, só que uma coisa que tá faltando no meu castelo é a torre. Então eu vou fazer uma torre de vigia aqui muito alto pra eu conseguir ver de longe o Atos quando ele tentar invadir minha base. E pra proteger esse castelo eu vou colocar um mob muito forte. Esse aqui vai ser o guarda do meu castelo. Olha só, ele até parece que ele tá pronto pra luta. Ele tá cheio dessas coisas na cabeça. Pronto, vai. Protege o meu castelo aí, guarda. Pra proteger o meu castelo, galera, eu peguei esse blaze aqui lá no Nether. E eu vou estar colocando ele aqui em volta. Ai, ele tá até me atacando. Esse blaze aqui é muito forte. E agora eu vou pegar e colocar essa porta de ferro aqui na frente da minha base. E o meu castelo tá 100% seguro. Nada vai conseguir invadir ele. O que que é isso aqui atrás? Quem que fez essa casa feia na frente do meu castelo? Que casa feia o que é casa feia? Você não vai conseguir invadir ele. Esse é meu castelo. Essa porcaria aqui, valendo, então. Pera, a minha cerca tá pegando fogo. Ela já vai ser destruída. Eu não vou precisar nem fazer nada. Olha, já foi quebrada. Ah, não, minha cerca não era pra pegar fogo. Eu preciso invadir o castelo do Cadres rápido. Aqui, tem uma porta de ferro. Eu vou quebrá-la com a mão. É, Atos, então, eu invadi o seu castelo. E olha ali embaixo. Já apareceu o meu coração. Não, ele conseguiu antes que eu. Essa porcaria desse castelo aqui é muito fraca. Para de falar mal do meu castelo. Você deve ter usado construção pronta no seu. E construção, pronto, o quê? Chega aqui perto, Atos, que eu quero testar o meu poder em você. Apertei e... Ué, não fez nada? Eu não consigo me mexer. Eu não consigo me mexer. O poder é de transformar você em um obsidian de verdade. Aí você fica petrificado. Não, eu tô travado ali, Atos. Eu tô travado. Vamos apostar uma corrida. Não, eu não consigo. Eu não consigo andar. Eu não consigo me mexer. Eu não consigo fazer nada. Galera, ele tá travado ali. O poder do obsidian é deixar os outros travados. Ai, pera. Tá passando efeito. Tá passando efeito. Consegui. Ah, não. Eu preciso conseguir o do próximo coração logo, então. E o próximo coração é o de Blaze. E que poder será que ele dá? Pra eu conseguir descobrir isso, eu preciso jogar o meu inimigo na lava. Nossa, eu preciso ir no Nether pegar lava. Ô, cheiro da caverna. Volta aqui, volta aqui. Eu vou jogar essa lava em você. Sai, Cadre. Sai, sai. Você não vai jogar lava em mim, não. Que raiva. Ele tá tentando ir pro Nether. Eu não posso deixar. Se não... Vai que ele consegue jogar lava em mim. Aqui, conseguiu. Usei as obsidians do castelo do Cadre. Você roubou meu obsidian. Pega fogo. Olha, você tá pegando fogo. Você vai morrer. Não. Não, não, não. Vai, 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 vai. Não, ele entrou no Nether. Ai, eu vou ter que ir atrás dele. Ali na frente tem lava. Eu só derrubo ao Cadres lá. Cheguei, Atos. É agora que você vai ver. Tá vindo, ele tá vindo. Lava, 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 lava. Você vai pegar fogo pra essa lava? Queima. Ai, não, não. Eu tô pegando fogo. Ai, eu preciso sair disso. Sai. Rápido. Eu não posso morrer. Eu parei de queimar. Deu certo, deu certo. Queima, 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 queima. Não, não, eu morri. Foi, foi, deu certo. E olha ali, eu acabei de ganhar o coração de Blaze. Cadres, agora que eu tenho o coração de Blaze, eu vou testar meu poder em você. Não, não, não vai não, não vai não, eu não quero. Vem cá que eu vou testar o poder. Não faz isso. Não, que isso. Não, você transformou tudo em lava. Ah, lava, você me matou junto. Nossa, e todos aqueles seus itens que eu peguei no Nether queimaram. Mas eu ainda tenho os meus corações e eu vou conseguir mais. Qual que é o próximo? O próximo é o coração que eu vou pegar também. Você não vai pegar o próximo? O coração da imortalidade. Se eu conseguir pegar ele, eu acho que eu fico imortal. Alguém falou em imortalidade. Não, ninguém falou. Deixa eu ver aqui qual que é o desafio. Caia de 100 blocos de altura sem morrer. Eu preciso fazer uma torre muito alta. Galera, eu tenho um plano. Eu tenho um plano pra conseguir cair de lá sem morrer. Eu já peguei um balde de água aqui. E agora é só eu subir uma torre muito alta. Que aí eu me jogo lá de cima. Não vai subir torre nenhuma. Vai subir torre nenhuma, Cadres. Vai subir torre nenhuma. Eu vou quebrar a sua torre. Eu vou subir. Para, para de colocar bloco. Que raiva de você. Eu vou quebrar tudo isso. Não vai subir nada. Galera, eu preciso subir lá em cima para eu conseguir me jogar e colocar o balde de água embaixo de mim e eu não morrer. Aí eu ganho o coração. E agora com esses blocos que eu peguei de você, quem vai subir? Só eu. Eu vou subir. Ai, que raiva. Ele está subindo. Galera, uma coisa que o Atos não percebeu é que ele está colocando areia. E se eu vier aqui embaixo e quebrar para colocar uma tocha, vai destruir todos os blocos. E o Atos vai cair lá de cima. Cadres, eu estou quase lá. Só falta mais 20 blocos. Agora eu vou colocar terra. Não, galera. Ele vai colocar terra. Eu preciso ser rápido. Quebra e agora coloca a tocha. Vai, vai, vai. Coloca a terra. Não, o que está acontecendo? Caiu. Eu morri. Bom, galera, deu certo. Agora é a minha chance. Você está subindo muito alto a torre e me jogar de lá de cima. Ah, eu não estou mais conseguindo quebrar os blocos. O Cadres está muito alto. Eu estou mesmo, Atos. E eu já cheguei na altura 100. Agora é só eu me jogar daqui. 3, 2, 1. Lá vou eu. Não, acerta, acerta, acerta. Acertei. Olha isso. Eu já ganhei o coração, Atos. Ah, isso foi porque você me derrubou. Toma, toma. Toma, saco. Cacado. Isso foi porque você me derrubou. Que raiva. Ele está tentando me bater. Ele esqueceu que eu ganhei o coração da imortalidade. E agora eu que vou derrotar você. Porque o próximo coração certeza que vai me dar um poder de força. E aí? E eu vou derrotar você. O próximo coração é o de Bad Rock. E eu preciso fugir da prisão. Que prisão? Ah, o que é isso? Onde é que eu vim parar? Ah, não. Ah, não. Eu estou numa prisão de Bad Rock. Eu estou numa prisão de Bad Rock. E com você? Sai daqui. Ai, como é que eu vou escapar daqui? Deixa eu ver se não tem nenhuma falha. Aqui no canto. Aqui no canto tem um buraco. Buraco? Onde? 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 Onde buraco? Não, eu vou pegar água. Eu vou tentar sair nadando. Vai. Coloca aqui em cima. E agora... Não, não. Você tampou minha água. Agora eu não tenho mais água. Vou ter que achar outro lugar agora para escapar. Esse ato só fica me atrapalhando. Ah, mas olha. Aqui na frente. Aqui na frente tem uma chance. Eu vou colocar esses blocos. E aí eu vou escapar. Coloca bloco. E agora... Creepers? Não. Não. Eu não tenho muito Creeper aqui. Vai lá, Atos. Vai lá. Sai, sai, sai. Não, não, não. Não vou lá, não. Ai, não deu certo. Eu não consegui empurrar o Atos. Mas eu preciso dar um jeito de sair sem esses Creepers explodirem. Tem até esqueleto. Eu acho que eu descobri. Eu acho que eu descobri. Eu só jogarei em mim. E eu vou deitar. Não, não dá para deitar. Você não sabe de nada. Mas eu sim tive uma ideia. Eu vou pegar e fazer uma ponte aqui por cima desses Creepers. Mas você não vai vir aqui, não. Você não vai. Essa ponte é minha. Não, essa ponte vai ser minha. Olha aqui. Coloca essa ponte. Eu vou fechar aqui para você não vir. Eu vou passar por cima. Galera, eu acho que eu preciso estar chegando ali em cima para eu conseguir escapar. Eu vou usar assim. Eu vou passar para cá. Ai, ai, ai. Saiu. Ai, não. Você me derrubou, Atos. Ai, ai, ai. Agora eu preciso ir nadando lá para cima antes que os Creepers cheguem. Nada rápido, rápido. Não, sai, cara. Sai, sai. Eu vou nadar na sua frente. Não vai nadar. Não vai nadar. Eu que vou chegar lá antes de você. Quem sabe nadar, cara? Rápido, rápido. É só chegar aqui em cima. E olha, aqui não tem mais bedrock. Eu consegui escapar da prisão. E olha, já apareceu ali o meu coração. E agora eu quero testar o meu poder de força. Será que eu sou forte? Nossa. Nossa. Eu sou muito forte. Eu matei o Atos com dano. Cadres, você nem tinha espada. Como é que vocês me mataram tão fácil? Eu vou testar de novo. Toma. De novo, de novo. Ele morreu. Mas espera. Essa é a minha chance de conseguir o último coração. E o Cadres não está mais me matando. Eu preciso chegar na plaquinha. Eu vou ver qual é o último desafio. Derrote o Ender Dragon. Ai, isso é fácil. Você está aí, Atos? Eu vou ir aí. Eu vou acabar com você. Ai, eu preciso matar o Ender Dragon para ficar mais forte que o Cadres. Derrotar o Ender Dragon. Espera aí. O desafio para conseguir esse coração é derrotar o Ender Dragon. Eu vou derrotar o Enders do Atos e ficar ainda mais forte. Eu tenho os olhos do Ender e agora eu consigo usar ele para saber para que lado fica. É para lá. Para cá. Para cá. Então eu vou ir para cá. Então eu vou ir para cá. Não, não. Você não era para ter visto isso. Galera, o portal fica para essa direção aqui. Eu vou seguir reto. Galera, esse daqui é o final do mar. Será que é para cá que fica a fortaleza? Mas eu não estou vendo nada. Galera, eu tenho a pérola aqui para saber certinho onde está a fortaleza. Só que o Cadres está logo ali na frente. Eu não posso jogar essa pérola na frente dele. Eu preciso só esperar ele ir mais longe e ele ir para lá. Onde é que está essa fortaleza? Eu não encontro ela em lugar nenhum. Agora que ele foi longe eu vou jogar. Vamos ver. Ela está para cá. Ela está para cá. Ah, eu acho que ela não está para cá. Não, ela deve estar mais para trás. E aí eu vou voltar para lá. A pérola desceu. A pérola desceu para cá. Então eu vou cavar. Eu vou cavar. Eu acho que eu encontrei. Ah, galera. Não é possível. Eu não encontro essa fortaleza em lugar nenhum. Eu sou muito azar. Ai, que isso? Cadres? Cadres? Eu caí num buraco? O que você está fazendo aqui? Você caiu aqui também? Não, não, não. Como é que você me encontrou? Eu estava cavando aqui. Você não era para ter visto isso aqui. Espera. Então a fortaleza é para cá? Eu vou te ajudar a cavar. Encontra ela. Eu só vim pegar carvão. Eu só vim pegar carvão. Mentiroso, mentiroso. Você não vai me seguir. Você não vai me seguir. Eu vou te fechar aí. Olha aqui. É uma mina abandonada. Fica na mina abandonada. É mais legal que a fortaleza. Não, que mina abandonada? Eu não quero ficar em lugar nenhum. Para onde que ele foi? Espera. Aqui tem um buraco. Será que ele veio para cá? Aqui é a fortaleza. O que? Você fez a fortaleza antes de mim? Mas eu ainda estou cavando. Eu encontrei. Só que eu preciso estar encontrando o portal. Ah, eu estou cavando. Eu vou te encontrar, Cadres. Eu vou encontrar esse portal. Aqui. Cheguei. Cheguei também. Chegou? Cadê você? Eu estou aqui no portal. Caí direto no portal. Vai, liga ele. Liga ele. Liga ele. Eu vou antes para o Andy. Eu vou matar o dragão antes de você, Cadres. Lá vou eu. Não, ele entrou no The Andy. Eu preciso estar achando esse portal agora. Aqui, aqui. E o melhor de tudo é que o Atos já ativou o portal para mim. É só eu entrar lá dentro. Galera, cavei até aqui em cima. Mas eu não quero que o Cadres mate o dragão. Ele vai matar o dragão com um golpe porque ele está muito forte. Então, eu vou colocar TNTs aqui. Para quando ele chegar aqui, eu já explodi ele. 3, 2, 1. Lá vou eu. Aí, cheguei. E dragão, eu vou te matar. O que é isso? TNT? TNT? Por que tem TNT aqui? Não, não. Eu coloquei água sem querer. Eu coloquei água sem querer. Você me salvou. Você me salvou, Atos. Não, isso não era o que está acontecendo. Era você louco. Calma. Eu vou colocar lava. Eu vou colocar lava. Para. Lava não. Lava não. Lava não da lava. Nossa, é mesmo. É por causa daquele coração da imortalidade. E agora, Ender Dragon, vem aqui. Eu vou derrotar você. Não importa. Eu vou matar antes do dragão. Eu vou matar antes do dragão. Vai nada. E olha, ele já está descendo. É a minha chance. É a minha chance. Eu vou pegar e usar a minha força. Vem aqui, Ender Dragon. Não, ele fugiu. Ah, volta aqui, seu medroso. Volta aqui. Cadres, eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Você não tem flecha. Você não tem flecha. E Raiva, eu preciso entrar na frente dessa flecha. Para ele não conseguir acertar. Bora com isso. Bora. E aí, eu acertei ele mais uma vez. Mas ele está descendo. Ele está descendo. É a minha chance. Vem aqui. Agora as flechas não funcionam mais. As flechas não funcionam mais. Certo, certo. Boa. E olha ali embaixo. Já ganhei o coração. E quando eu ganho o coração, eu me transformo no próprio Ender Dragon. Cadres, Cadres. Você virou um dragão. Eu virei e agora, Atos. Eu vou pegar e vou te engolir. Vem aqui. Não, sai. Ele me engoliu. Ele me engoliu. Com uma hora você vai ter que fazer cocô. Ah, bem lembrado, Atos. O quê? O que isso quer dizer? Ai. Ai, eu estou caindo. Você me fez de cocô. Eu vou cair no Void. Doças malucas invadiram o meu mapa. Mas elas são tão malucas por mim que vão competir entre si pra conseguir ficar comigo. Sendo que eu não quero ficar com nenhuma das duas. O Cadres é meu e só meu. Não, ele é meu. Eu vou casar com ele e ter vários filhinhos. Será que uma delas vai conseguir derrotar a outra e conseguir ficar comigo? Eu não posso deixar nenhuma delas me pegar. Porque eu gosto mesmo é da Cadres. Ai, eu vou brincar com o Naru. Eu já estou quase atrasado. Olha lá. O Cadres está saindo de casa. Eu vou pedir pra tirar uma foto com ele. Cadres, vem aqui. Meu fedorento favorito. Ai, essa não. Eu tenho que fugir dessa maluca. Por que você está correndo de mim? É só uma foto. Ou não. Eu não quero tirar foto com você. Sai fora. Ai, ufa. Consegui correr dela. Mas com certeza ela já vai aparecer de novo. Eu preciso pensar em algo pra ela não me querer mais. Eu já sei. Eu vou construir uma prisão de obsidian. E aí eu vou ficar preso dentro dela até ela desistir de me capturar. Ela não vai aguentar ficar esperando tanto tempo só pra tirar uma foto. Tá, eu acho que eu vou construir bem aqui. Vai ficar bom. Pronto. Com essas paredes reforçadas, ela não vai conseguir entrar de jeito nenhum. Agora é só eu ficar aqui relaxado e esperar ela desistir de mim. Ai, eu não estou vendo mais ele. O Cadres acha que pode fugir de mim. Mas o fedor dele é tão forte que dá pra sentir de qualquer lugar. E ele está por aqui. Eu vou dar vários beijinhos no rosto dele. Eu estou tão animada. Olha lá, ela já está chegando. Sorte que eu construí essa prisão impenetrável. Oi, Cadres. Você está aqui me esperando? Eu? Te esperando? Claro que não. Eu estou é fugindo de você. Mas eu não estou vendo você correr. Eu fiz essa prisão impenetrável. E eu não vou sair daqui. Pode desistir de ter o meu corpinho lindo. O Cadres acha que pode impedir o nosso amor verdadeiro. Mas eu sou determinada. E vou provar pra ele que eu sou o melhor de todas. O quê? Ela está cavando por baixo. O Cadres está bem em cima desse bloco. Se eu quebrar, ele vai cair bem em cima de mim. Essa não. Eu esqueci de colocar o obsidio no chão também. Você caiu bem nos meus braços. Isso é tão romântico. Ai, ela conseguiu me pegar. Eu vou levar você pra minha casa. E te guardar em um potinho. Pra ninguém tocar em você além de mim. Essa não. Não vai ter jeito. Que cheiro é esse? É o cheiro do Cadres? Com certeza é o cheiro dele. Eu quero tanto tirar uma foto com ele. O que ele está fazendo nos braços de outra menina? Ele é só meu. Eu vou acabar com essa garota. Alguém está vindo me salvar. Ah, que sorte é minha. O quê? Nem pensar que ela vai tirar o Cadres de mim. Eu não preciso correr. Eu tenho um arco e flecha. Acertei. Ela acertou uma flechada na fama louca. Ei, valeu por ter me salvado. Essa foi por pouco. Você está me agradecendo? Sim, ué. Você me ajudou. Isso é tão legal. Significa que agora somos um casal. E vamos viver felizes pra sempre, né? O quê? Eu acho que você entendeu errado. Eu só vim te agradecer. Nós não somos um casal, não. Mas eu, eu te salvei. O mínimo que você pode fazer como retribuição é ficar preso no meu porão. Assim, eu vou te ver o dia todo. Essa não. Pelo visto, agora são duas suas malucas. Ai, quem são elas? Eu preciso dar um jeito de despistar as duas. Antes que eu seja capturado de vez. Sai de perto do Cadres. Ele é meu. Não, ele é meu. Não, ele é meu. Parei com isso. Eu não sou de ninguém. Ela que começou. Ai, eu vou ficar maluco. Cadres, eu trouxe uma esmeralda bem bonita pra você. Ela é da sua cor. E eu trouxe um chocolate pra você. Nossa, eu gosto de esmeralda, mas eu também gosto de chocolate. Eu não sei o que escolher. Ai, eu vou pegar os dois. Mas, como a gente vai saber qual presente foi melhor? Eu tive uma ideia pra distrair elas e eu consegui sair sem elas perceberem. Ei, eu tenho um desafio pra vocês. Quem falar mais verdades sobre mim vai poder me dar um abraço. Essa é fácil. Eu começo. O Cadres é o menino mais bonito do mundo. Ai, eu nem sou tudo isso. Eu sei uma. Cadres usa capuz pra disfarçar a calvície. Isso é muito fofo. Ei, isso não vale. Ah, o Cadres... O Cadres usa a construção pronta. Não tô gostando mais dessa brincadeira. Viu só? Eu sei muito mais coisa que você. Não sabe nada. Eu sei sim. Por isso que eu vou ficar com ele pra sempre. E você não. Ai, toma essa. Eu vou te detonar. Esse é meu momento de fugir. Elas estão distraídas. Eu vou me esconder na casa do Atos. Com certeza elas nunca vão imaginar que eu me escondi lá. Cadres, vai casar comigo. Não vai não. Ai, o Cadres fugiu. O quê? Eu vou atrás dele. Eu que vou. Ei, Atos. Que isso, Cadres. Você não aprendeu a tocar a campainha, não? Eu não tenho tempo pra isso. E por que não? Tem duas sãs malucas competindo por mim. E elas estão querendo me prender. Você tem fãs? Essa foi boa, Cadres. Já pensou em ser comediante? É sério, Atos. Elas apareceram do nada. Eu preciso me esconder aqui na sua casa. Então tá bom. Sorte a sua que eu tenho uma base secreta bem embaixo daqui. É só você apertar esse botão que tá do seu lado. Eu acabei de me lembrar. Se der tudo errado, o Naru tem uma última opção pra acabar com essas fãs malucas. Nós só podemos usar em caso estribo, porque custou muito caro. Sério? E o que que é? Eu não vou te contar. Vai ficar na curiosidade. Você é muito chato. E por que que você tem uma base secreta no porão da sua casa? Você faz perguntas demais, Cadres. Entra logo. Ah, tá bom. Uau, que lugar incrível. Ele tem até paredes reforçadas. Sim, eu mesmo que fiz. Isso daqui é uma construção pronta? Eu não uso construção pronta. Você que usa. Pra onde ele foi? Eu acho que ele foi pra lá. Sério? Você é muito boba de me falar onde ele tá. Eu vou pegar ele primeiro. Eu dei a direção errada pra ela. Agora o Cadres é todo meu. Tem alguém chegando. Eu vou fechar a porta da base secreta. Hã? Oi? O que você precisa? Ei, essas são as minhas coisas. Para de mexer nelas. Cadê o Cadres? Cadres, eu tô sentindo o fador maravilhoso dele por aqui. Quem é Cadres? Eu nunca ouvi falar. Eu sei que você conhece ele. Você é o amigo que usa construção pronta. Eu não uso construção pronta nenhuma. Hum, hum, bem aqui. Os dedinhos fofinhos do Cadres tocaram bem aqui nesse botão. Eu consigo sentir o cheiro. Essa garota é doida. Eu preciso impedir ela de descer lá. Não toca nesse botão. Esse é o botão da destruição. Ele vai explodir a casa inteira. Então tá bom, eu gosto de explosões. Essa não. Ela apertou mesmo assim. Você não vai descer. Eu não vou deixar. Então tá bom. Eu tenho uma corda bem aqui no meu inventário. E com ela, eu vou amarrar o Atos para ele não atrapalhar o meu filme de romance. Você tá preso. Ah, me tira daqui. Eu não tenho nada a ver com isso. Cadres, cadê você? Ai, essa não tem pra onde eu correr. Essas paredes são impenetráveis. Oi, Cadres. Então você tava aqui o tempo todo. Eu vou te levar pra minha casa. Você não entendeu que eu não quero namorar você. Mas eu te amo, Cadres. Teve um dia que você esbarrou no meu braço esquerdo. Desde aquele dia, eu não lavo mais esse braço. Olha aqui, de pertinho como ele é cheiroso. Ah, que nojo. Agora vem aqui. Vou finalmente conseguir te levar pra minha casa. Olha. O meu amor tá bem ali. Esse é o meu momento de ser heroína dele. E como eu vou tirar ele daquela situação? Com uma bazuca. Ah, e você não vai conseguir pegar o meu homem? Me tira daqui. Não se preocupa, Cadres. Eu vou te salvar com essa bazuca. Não, não. Não precisa disso. Você vai me explodir também. Toma essa. Ai, ela me matou. Não tem problema o Cadres ter morrido. Porque eu sei exatamente onde é o spawn point dele. Agora ele é todo meu. Uf, eu renasci longe dessas malucas. Agora eu acho que eu vou ter paz. Cadres, te achei. Eu sabia que você ia renascer aqui. Ah, e essa não. Ela voltou. Eu preciso correr pra minha casa. Ah, eu vou conseguir me proteger dessa louca. Ah, eu não aguento mais correr delas. Eu tenho que mandar elas embora e acabar com isso logo. Aí, cheguei aqui em casa. Eu preciso pensar em algo pra despistar ela antes que ela chegue perto de mim de novo. Eu acho que eu tenho alguns cerros e cabeças de abóbora no meu baú, bem aqui. Aí, achei. Agora eu vou proteger a minha casa com golems de ferro. Nenhuma fã maluca vai conseguir me pegar. Eu vou botar um bem aqui na porta. Aí, coloquei. Agora eu vou colocar outro aqui e mais alguns aqui. Consegui. Agora a casa tá super protegida. E é só eu relaxar. Parece que o Cadres voltou pra casa dele. Ele gosta mesmo de fugir de mim. Mas eu nunca vou me cansar. Eu vou buscar ele. O quê? Aquilo são golems de ferro. Vai ser impossível matar eles. Preciso pensar em algo rápido antes que aquela outra fã chegue pra atrapalhar meus planos. Pensando agora, o Cadres é tão inteligente. Ele pensa em tudo. Por isso que eu amo ele. Mas eu sou ainda mais inteligente. Porque eu tenho aqui uma poção de visibilidade. Agora é só tomar e eu vou passar direto pelos golems sem eles me verem. Espero que a minha ideia dê certo. Que barulho foi esse? Que estranho. Eu tinha certeza que eu tinha ouvido alguém abrindo a porta. Ah, deve ter sido o vento. Oi, Cadres. Ah, que susto. Eu não queria te assustar. Eu vim aqui pra te pedir pra sair comigo. Você não vai me capturar? Não. E se eu falar que eu não quero sair com você? Aí eu vou ter que te capturar. E aí, você quer sair comigo? Claro que não. Mas a gente combina tanto, Cadres. Desde quando que a gente combina? Ah, eu. Você tem dois olhos e eu também. Isso não é demais? Mas isso todo mundo tem. Ah, é verdade. Antes de você me sequestrar, eu tenho que ir no banheiro. Tá bom. Eu posso ficar na porta do banheiro te fazendo companhia? Claro que não. Eu gosto de ter privacidade. Galera, eu tenho uma fantasia de Atos bem aqui no meu inventário. Que eu ia usar no Halloween. Mas eu vou me fantasiar pra falar maluca, achar que eu sou o Atos. Ai, ó, viu só? Eu tô igualzinho o Atos. Eu posso até tentar imitar a voz dele pra ficar melhor. Oi, galera. Eu sou o Atos. É, pelo visto eu não levo jeito pra imitar ele. Nossa, o Cadres demora tanto no banheiro. Ele deve estar se arrumando pra mim. Ai, ele é tão fofo. Ué, quem é você? Eu sou o Atos, amigo do Cadres. Ué, e o que você tá fazendo aqui? Cadê o Cadres? O Cadres? Eu vi ele pulando da janela. Deve ter fugido de você. Fugido de mim? O Cadres nunca faria isso. Ele me ama. Ai, essa doeu. O que foi isso? Do nada, sua voz ficou igual a do Cadres. Isso foi gripe, Ati. Sei. Eu tava até estranhando esse pedor vindo de você. Você não me engana, Cadres. Ai, essa não. O meu de sorte caiu. Eu sempre te encontro, Cadres. É o nosso destino. Sei. Quem que é aquela ali? É aquela sua outra fã mais feia, esquisita e torta. A gente precisa sair daqui. Não tem como sair daqui, não. Os golems vão fazer picadinho de você na hora. Já sei. O que você tá fazendo? Um portado, Nether. A gente vai direto pro outro lado. E vamos viver felizes pra sempre, como num conto de fadas. Que isso? Eu nunca vi conto de fadas no Nether. Prontinho. Entra aí. Ai, tá bom. Chega. O que é? Isso é uma estátua minha? Sim, eu que construí. Gostou? Agora vem cá ver minha casa. Ah, tá bom. Galera, eu preciso dar o fora daqui o quanto antes. Mas antes disso, eu preciso fingir que gosto dela. Pra ir sem eu conseguir fugir daqui. Ai, eu só espero que não demore. Eu odeio fingir isso. Porque eu gosto mesmo. É da minha namorada. Ah, Cadras. Pode entrar. Nossa, são fotos minhas. Isso daqui é bizarro. E você não viu nem a melhor parte. Nesse caderno, eu anoto tudo o que você faz. Pra poder te lembrar, caso você se esqueça. Porque eu sou só fã número um. Cadres saiu pra tomar sorvete com seus amigos. Cadres pediu sorvete de morango. Cadres tropeçou e derrubou o sorvete todo na roupa. Ah não, você realmente escreveu tudo isso. Claro que sim. Isso é porque eu gosto muito de você. Ah, entendi. Então por tudo isso que você fez, eu vou te dar um beijo na bochecha. Ah, sério? Você nunca foi assim. É, mas ó, antes você precisa virar de costa. Ai, tá bom. Isso é tão romântico. Isso fica aí e espera só um instante. Esse é o meu momento de fugir. Pera aí, o portal tá desligado. Eu preciso pensar em algo antes que a fama louca perceba a minha trollagem. Pensa, Cadres, pensa. Pera, eu já sei. Eu vou trocar essas barras de ouro que eu tenho com um piglin. Assim eu vou conseguir um isqueiro pra acender o portal de novo. Ai, o problema é achar um piglin. Olha lá um piglin. Com certeza ele vai me ajudar nessa. Ei, piglin. Eu tenho essas barras de ouro. Tem como você trocar por um isqueiro? Ótimo. Agora eu vou conseguir sair daqui. Consegui. Agora sim, eu tô finalmente livre. Ai, Cadres. Eu fiz um cookie pra você. Ah, não. Elas nunca saem do meu pé. O que você tava fazendo no Nether? A outra fama louca me prendeu lá dentro. Sério? Eu nunca faria isso com você. Pensando bem, faria sim. Mas é por amor. Cadres, você voltou sem querer pro mundo normal? Ah, sim, claro. Totalmente sem querer. Deixa essa fã pra lá. Eu gosto muito mais de você. Já chega. Eu não me importo com quem gosta mais de mim. O quê? É isso. Eu gosto mesmo é da Cadras. É só da Cadras. Ninguém vai atrapalhar o meu relacionamento. Você gosta da Cadras? Sim, satisfeitas. Ai, eu vou acabar com essa garota. Se você não pode ser meu, você não será de mais ninguém. Eu vou te amarrar bem aqui e você não vai conseguir sair com essa corda. Quando eu prender a Cadras, eu volto aqui pra te soltar e te pedir em namoro. Eu que vou pedir em namoro. Eu combino muito mais com ele. Depois a gente resolve isso. Ai, essa não. A Cadras tá correndo perigo com as suas malucas. Eu preciso sair dessa corda o mais rápido possível. E encontrar onde elas vão prender a Cadras. Nossa, por sorte, eu tenho esses dois cerros no meu inventário. E com eles eu vou fazer uma tesoura pra me soltar. Agora é só cortar essa corda. Elas devem ter ido até a casa da Cadras. Eu vou ir lá o mais rápido possível. Eu espero que a Cadras ainda esteja aqui. Ei, Cadras, você tá aí? Ai, parece que as suas malucas já levaram ela. Eu preciso encontrar alguma pista. Deve ter alguma coisa naquele baú. Não, não tem nada aqui. Ai, droga, eu não consigo encontrar nada. Eu sou um péssimo detetive. A Cadras depende de mim. Pensa, Cadras, pensa. Pera, uma flor, é claro. A Cadras usa um perfume igual ao cheiro dessa flor. Eu vou tentar encontrar a Cadras pelo cheiro dela. Ai, ai, eu sou muito inteligente. Eu tô sentindo o cheiro e ele tá vindo de lá. Eu tenho que correr. Ai, nossa, agora que eu lembrei da arma secreta que o Naruto tem em casa. Assim que eu salvar a Cadras, eu vou usar aquela arma contra as suas malucas. Mas eu tô pensando, o que será que ela faz? Olha, a Cadras parece estar dentro dessa casa. De quem será que ela é? Oi, Cadras. Sentiu seu pedô maravilhoso chegando? Ai, que raiva toda hora isso de falar que eu tenho pedô. Fiz um bolo pra você, toma. Eu não quero bolo, eu quero a... Ah, deixa pra lá também. O Cadras veio aqui pra me salvar. Isso é tão fofo. Nós prendemos a Cadras nessa casa. Porque se nós não podemos te ter, ninguém pode. A gente só vai soltar a Cadras se você virar o meu namorado. E o meu. O meu, o seu, depois a gente resolve. Eu preciso pensar em algum jeito de tirar a Cadras dessa prisão e fugir pra casa do Naru. Cadras, você que decide. Vai continuar gostando dessa garota sem graça e torta que nem ela? Ai, não tem jeito mesmo. Eu não vou mais gostar da Cadras, agora soltem ela. O quê? O Cadras realmente desistiu? Eba! Agora a gente é oficialmente o casal. Eu vou fazer café da manhã pra você. Agora liberem a Cadras, esse era o nosso trato. E se você fugir da gente como você sempre faz? Ah não, mas dessa vez é diferente, pode confiar. Então tá bom. Ai, eu tô tão animada. Ufa, eu tô livre. E agora que a Cadras tá livre, toma isso. O quê? O que tá acontecendo? Eu não vejo nada. Ai, o Cadras fugiu de novo. Eu tô cega. Vamos, Cadras. Agora a gente tem que correr muito rápido. Tá bom. Vamos ir pra casa do Naru. Por quê? O Atos disse que o Naru tem uma arma secreta, que vai dar um fim nelas. Entendi, boa ideia. Ei, Naru. Oi, Cadras, tudo bem? Tem um pouco. Tem umas suas doidas atrás de mim. E elas querem capturar a Cadras. Nossa, que doido. Pois é, ó. O Atos me disse que você tem uma arma secreta aqui na sua casa. Eu quero usar contra elas. Não sei não, Cadras. Essa arma foi muito cara. Se ela quebrar, minha mãe vai brigar muito comigo. Eu prometo que eu não vou quebrar. Você jura de dedinho? Juro de dedinho. Então tá bom. Tá bem aqui. Uau, que arma legal. O que ela faz? Você vai ver. É só mirar nelas e apertar o gatilho. Isso não vai matá-las não, né? Não. Bem mais legal que isso. Ai, Cadras. Elas estão chegando. Não tem problema. Eu vou salvar o dia. Se afasta, Cadras. Ei, Cadras. Você mentiu pra gente de novo. Eu até ficaria brava com você. Mas eu te amo tanto que nem consigo. Agora passa pra cá essa tal de Cadras. Só por cima do meu cadáver. E você vai fazer o quê? Isso daqui. Ai, essa não. Essa arma precisa carregar. Por que você não me avisou, Naru? Ora, mas você não perguntou. Ai, que raiva. Era pra ter acontecido alguma coisa? Ai, o que eu faço? Já sei. Eu vou distrair elas com uma dança bem charmosa. Com certeza elas vão ficar hipnotizadas. Tome esse movimento. E agora esse? O Cadras endoidou de vez. O Cadras é tão fofo dançando. Verdade. Pera aí. Você não vai distrair a gente de novo? Ai, essa não. Ela percebeu. É, calma. Eu tenho algo pra te contar. Sério? O quê? Carregou! Ah! O quê? As fãs malucas tiraram o Eld e o Bento? Ele caiu de um titinho. Essa foi a melhor trollagem de todas. Quê? Vocês fingiram ser as fãs malucas? Claro que sim. Ninguém é doida de ser sua fã. Ah, isso não tem graça. Vem aqui, seus bobões. Cocô! Gente, alguém me ajuda. Eu ainda tô amarrado.